Bom galera, aqui dentro do jogo, irei demonstrar como configurar o joystick, aqui no menu, iremos em Options. E agora iremos em Controller Options, e aqui na última opção, iremos deixar no controle que você está utilizando, e pronto, podemos estar jogando normalmente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.